Puta cheiro de bolacha, vou lá na sala investigar o que é isso. Que palhaçada né humano, comendo bolacha igual um leitão, depois quer ir pra academia pra postar que tá pago. Nossa folks, você tá certo. A partir de hoje, nem eu e nem você vai comer mais bolacha, tá bom? Vai nessa manezão. É claro que isso não vai ficar assim, ou tem um plano. Vem bolachinha que eu vou comer você todinha. Ai que delícia bolachinhas na minha barriguinha. E como eu sou folquinha da malandragem, 200 anos de trollagem, vou picar umas cenourinhas pra colocar na embalagem. O bobão nem vai perceber. Bora humano querido. Bonito né humano, esperou eu dormir pra vir aqui mandar as bolachinhas pra dentro, palhaçada sorte que eu sou raposa velha rainha da malandragem, e essas bolachinhas já estão dentro da minha barriguinha.